Que coisa louca a sua boca O teu sorriso é meu melhor amigo Foi de primeira sem improviso No seu olhar eu vi o paraíso E olha que eu nem acredito Bem, amor à primeira vista Você é forte assim Dentro de mim quebrou essa mentira Egoísta Me apaixonei e foi de primeira Amor à primeira vista Com você tem que ser pra vida inteira Você é algo no qual eu não desista Me apaixonei e foi de primeira Amor à primeira vista Com você tem que ser pra vida inteira Você é algo no qual eu não desista Mesmo que o mundo desista E olha que eu nem acredito Bem, amor à primeira vista Você é forte assim Dentro de mim quebrou essa mentira Egoísta Me apaixonei e foi de primeira Amor à primeira vista Com você tem que ser pra vida inteira Você é algo no qual eu não desista Me apaixonei e foi de primeira Amor à primeira vista Com você tem que ser pra vida inteira Você é algo no qual eu não desista Com você tem que ser pra vida inteira Você é algo no qual eu não desista Exista 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 Exista